Dia 1º de junho começa o Registro Eletrônico de Frequência no MDIC. O Ministério precisa atender a legislação e está modernizando o sistema para tornar tudo mais fácil e simples para você. Olha como vai ser! Sete equipamentos de registro de frequência serão colocados no térreo do edifício sede e vão garantir que você entre sem filas ou demora. A garagem também vai receber um equipamento para o ponto de quem entra por lá. Para a equipe que trabalha na SESECs serão colocados quatro equipamentos no térreo do edifício. O Ministério funciona das 7 da manhã às 21 horas. Você pode fazer seu horário combinando a entrada e a saída com sua chefia. E você tem até uma hora de flexibilidade para bater o ponto. Por exemplo, se você entra às 8 e sai às 17 horas, terá de 7 às 9 da manhã para marcar a entrada sem precisar de autorização da chefia. Se algum dia for preciso fazer um horário diferente que exceda o período de flexibilidade, aí sim seu chefe precisa autorizar. E fique atento! A compensação de créditos ou débitos de horas tem que ser feita até o último dia do mês seguinte. Não perca esse prazo, ok? E tem mais novidade. Agora, você só precisa registrar seu ponto duas vezes por dia. Uma na entrada e outra na saída. O horário de almoço deve ser acertado com sua chefia. E não precisa de ponto. Outra vantagem do sistema é que você pode registrar sua entrada em um edifício do MDIC e a saída em outro. Você pode ir a reuniões ou encontros no edifício sede ou na SESEC sem ter qualquer problema com seu ponto. Durante a implantação do registro eletrônico, uma equipe de apoio ficará à sua disposição para resolver eventuais problemas ou dúvidas na hora de marcar seu ponto. Para mais informações sobre o registro eletrônico de frequência do MDIC, entre em contato por um de nossos canais de comunicação. Estamos juntos com você, aprimorando e modernizando o MDIC.